Música Eu quero ouvir só vocês agora Nossa Nossa Assim você me mata Ai se eu te pego Ai se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai se eu te pego Ai ai se eu te pego Que delícia Ai se eu te pego Que delícia Ai se eu te pego Música